A ideia nasceu em 2007, mas só em 2012 o projeto foi colocado em prática. As aulas de física na escola estadual Tristão de Barros, localizada no centro da cidade de Currasnovos, se tornaram mais atrativas com o método utilizado pelo projeto Equilíbrio, para uma inclusão sustentável e um meio ambiente melhor. Fica mais fácil, pois todos aprendendo na forma que fica bem interativa e mais dinâmica. Porque é mais divertido também de aprender e é uma forma diferente de aprender. De certa forma desperta a curiosidade dos alunos? Sim, desperta. O projeto montou um laboratório alternativo na escola e utiliza materiais eletrônicos doados. A gente pega impostos de coleta, a mobilização da cidade, que também ajuda muito, e nos lixos. A partir daí, os alunos de ensino médio estudam fenômenos físicos e criam materiais reutilizando os equipamentos que iam para o lixo. Das pesquisas, surgiram três produtos. Um mouse óptico, que facilita a leitura de textos pequenos, uma bengala que contém um sensor para detectar obstáculos e avisar o usuário por meio de vibração, e um microscópio óptico, que através de uma câmera de celular, aumenta a imagem do objeto projetado. Nós temos muito orgulho de sabermos que podemos tirar coisas do lixo, que não serve mais, e botar em prática, botar para funcionar e fazer valer a pena. Esse projeto também, além de nos ajudar a prática na sala de aula, tinha uma grande ansiedade para ajudar a sociedade. O objetivo principal é fazer com que os alunos sejam... Eles contribuam e eles tenham as próprias ideias, ou seja, que eles sejam os próprios autores. Então, o objetivo principal é fazer com que os alunos propaguem ideias próprias. Então, pensando nisso, as aulas aqui no Tristão, rotineiramente, já são dessa maneira. Com inovação, fazendo com que a reciclagem passe a ser material de utilização, para que eles enriqueçam o conhecimento. A ideia do projeto ultrapassou os limites das salas de aula e foi reconhecida com prêmios. A estrutura dessa sala foi premiação de um concurso nacional. Aqui funcionavam os computadores da escola. E agora, uma empresa de tecnologia apresentou os alunos do projeto com uma sala interativa. A sala foi orçada em quase 40 mil reais. Foi equipada com uma smart TV, 50 tablets, mobília e ar-condicionado. Tudo para proporcionar conforto e mais criatividade para os estudantes. E parece que já deu certo. Os alunos do terceiro ano do ensino médio estão trabalhando em um novo produto. E a ideia surgiu depois de alguns casos em que crianças morreram depois de serem esquecidas dentro de veículos. Esse ano a gente vem com o projeto de criar uma cadeirinha, que com o peso, com o sensor que a gente vai colocar nessa cadeira, com o peso da criança, quando você for travar o carro, ele não vai travar. Porque se a criança conseguir sair da cadeirinha, tem como abrir a porta. Ao contrário de que um carro com a cadeirinha normal, ele travará. E essa criança pode ficar sufocada dentro do carro, pode vir até uma morte. Com esse novo projeto da cadeirinha, ter mais cuidado com as crianças, para não ter o hábito do descuido, do esquecimento, para ele não sofrer algum tipo de transtorno. Diante do sucesso e do empenho dos alunos, estimulados por uma maneira simples e didática, os projetos seguem em produção e os resultados são estimulantes. Resultados surpreendentes e até mesmo que nos deixam muito felizes, como por exemplo, em 2014 nós tivemos 41 alunos em ingresso nas universidades do Brasil. Para a escola pública do interior é um número que a gente fica muito feliz com o resultado. E isso não só em 2014, em 2013, 2012 nós tivemos resultados parecidos. Isso tudo fazendo com que o projeto sempre se aperfeiçoe.